A comissão mista que analisa a medida provisória do chamado refis das autarquias definiu o plano de trabalho e deve votar o relatório final no dia 15 de agosto. A proposta foi apresentada esta semana pelo relator, o senador Wilder Moraes do PP de Goiás. Ele informou que no dia 11 de julho será realizada uma audiência pública para discutir o assunto. A ideia é ouvir representantes do Ministério da Fazenda, da Procuradoria-Geral Federal, do Ministério do Planejamento e de duas agências reguladoras ou órgãos de fiscalização. O relatório final deve ser apresentado no dia 8 de agosto e pode ser votado no dia 15. Confira agora o que prevê a MP chamada de refis das autarquias. Vamos supor que você tem um apartamento alugado por um inquilino que está há meses sem te pagar aluguel, IPTU, condomínio. Numa tentativa de conciliação, ele te propõe pagar agora metade dos aluguéis atrasados desde que você dê para ele 90% de desconto nos juros e nas multas de atraso. Você topa? É mais ou menos isso que o governo está propondo com a MP780, chamado refis das autarquias, para as empresas que devem multas para autarquias e fundações públicas. É o caso de quem deve multa para o Ibama, royalties da mineração e do petróleo e também as telefônicas, que devem bilhões em multas para a Anatel. As empresas devedoras podem optar entre quatro modelos de parcelamento. Pagar metade do valor principal da dívida agora e a outra metade em janeiro do ano que vem, descontados 90% dos juros e da multa de mora. Ou então pagar 20% agora e parcelar o resto em cinco anos com 60% de descontos dos juros e da multa. Ou pagar 20% de entrada, com o restante dividido em 10 anos, com 30% de desconto de juros e multa. Ou ainda pagar 20% agora e o resto parcelado em 20 anos, sem desconto de juros e multa. Quem mais se beneficia é quem rola dívidas de multa há muito tempo. No limite, eles podem ter até 45% de desconto no valor total da dívida. Na ponta do lápis, o governo pode deixar de arrecadar no ano que vem 530 milhões de reais em multa. Mas espera com a medida arrecadar só esse ano 3 bilhões e 400 milhões de reais de empresas que podem decidir regularizar a sua situação. Ou seja, como em todo programa de refinanciamento, a principal vantagem é que aumenta o caixa do governo. A desvantagem é que diminui o valor que deveria ser pago. Além de reforçar a ideia de que vale mais a pena atrasar o pagamento do que pagar em dia, porque afinal de contas, sempre vai haver um próximo refis. Pensa bem, se você tivesse um inquilino em dívida, o que seria melhor fazer?